Olá pessoal, hoje eu quero contar um pouquinho aqui da minha manhã, hoje eu já levantei, já fiz a minha caminhada, aqui eu faço a caminhada em estrada de chão batido, porque eu moro na zona rural, na roça, e depois, agora eu tomei meu café sentado aqui na calçada, comendo um biscoito, e tomando meu cafezinho, né, esse é um pouco da minha manhã aqui, sempre eu faço isso, e aqui do lado tem aqui, ó, usei uma caixa, né, para plantar aqui um couve, cebola, tem dente de leão, eu vou virar a câmera aqui para me mostrar melhor, então pessoal, aqui é o seguinte, eu vou mostrar de perto aqui, eu plantei aqui cebola, né, essa caixa, como eu tinha falado aqui, eu usei uma caixa de 100 litros, que está parada aqui, enchi de terra e coloquei cebola nela aqui, tem dente de leão, e tem couve também aqui, ali na frente tem mais couve, e daqui onde eu estou sentado, agora o sol está saindo, né, por trás dos eucaliptos ali, aí dá essa visão aqui, aqui ó, muito bonita, né, do sol entre as plantas, né, aí dá essa visão, essa paisagem aqui, com uma araucária lá no fundo, né, na entrada do meu sítio, tem uma araucária, e dá uma imagem bem bonita, com a sombra, né, sol e a sombra, das plantas, das árvores, né, das frutíferas, e aqui é o sol, dá para ver os raios do sol, né, saindo entre os eucaliptos, uma imagem bem interessante, é isso aí pessoal, só estou mostrando um pouquinho aqui, da minha manhã, e aqui, nesse momento está com uma temperatura muito agradável, em torno de 20 graus, uma maravilha mesmo, mesmo, e é isso aí pessoal, é isso aí ó, é uma benção da natureza, né, criação perfeita de Deus, um abraço.